Show, Rússia. Muito bom, viu? A R$ 4.300,00. Diretamente pelo canal do Pinga Tizil. Agora é bom, viu? Olha a correria. Aqui é a R$ 2.450,00, aqui, ó. A R$ 2.450,00. Tudo bom, Rússia? Tudo bom. Olha, R$ 5.500,00 aqui as paredes dos amarelinhos, aqui, ó. Ô, galera, que gado bom aqui, ó. Isso aqui é do... Tem origem. Diz errado a top. Diz errado a top. Diz errado a top. Fogo corretendo o nome do Akanes. Tem origem. O que é que veio, tá? O que vai? Não. Esse aqui também é do Antônio Aredo também? Isso aqui é R$3.200,00, é do Eliton, garrota top isso aqui, R$3.200,00. Esse aqui é R$3.200,00. É do Eliton, é do Eliton. Esse aqui é tudo fêmea? É tudo fêmea. Olha, primeira qualidade aqui, bezerra fêmea. Tem R$25,00 aqui? Tem R$26,00. Tem R$26,00 aqui. R$26,00, top de linha. R$26,00, top de linha. R$26,00. 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 A partir de R$16,00. R$26,00. 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 Tem uma vaca, tem uma bezerra também. Ah, o preço dos bezeus R$2.800, R$3.000 Bezeu macho Esse gado é muito bom aqui Está vendendo o preço A R$2.400, R$2.400, R$3.000 O lugar de melhor qualidade aqui na feira de canafete e feia de avião A feira que acontece é segunda-feira Aqui você cuida, compartilha, descomenta Lembrando pra vocês Continuem deixando joinha Que ajuda bastante Muito grato a todos vocês E é nós, estamos juntos e misturados Rota aqui todos os seus machos Aqui ó Aqui é do Igor Do Zé 3,500 reais Olha qual é o preço deles Certo Ah, 3,000 reais aqui os bezerros Bezerro bono 3,000 reais Muito lindo esses bezerros aqui Do Valmir a 2,400 reais Um pelo outro aqui A 2,400 reais De errada top aqui ó Já comprei Oh, é do esse aqui Beleza Estes aqui são do São Bizerro A 2,400 reais Estes aqui todos são fêmeas Do Valmir a 2,900 reais Que é do Do Valmir orizo É o do desse bezerro É o Valmir A 3,200 reais Nasceu hoje Vendendo preço mesmo Chegando mais aqui ó É que é do O Valmir orizo aí É que é do O Valmir orizo 2,600 reais Aqui para vender 12, né 50 centavos Não estou ganhando Para um bezerro bom É isso aqui Aquele chubiscadinho Não quero dar 2,900 reais Vou pagar 2,500 Quero ficar com tudo Paga 2,650 Paga 2,650 Paga 2,650 Eu vou ficar com isso Toma O senhor quer culpar muito? Não Só quero que só 12 Aquela bezerra dali é muito É não É baixo Um guarda é um preço só O senhor quer ficar com a guarda 2,650 Fica e 2,650 Se o senhor encontra Com tudo Se o senhor encontra Não é para a máquina Olha os preços Olha os preços Quando chegar lá Não fica para lá Guarda o bom Aqui Olha o 2,300 reais Agora diretamente Daqui do Porraldo Pedro Mendonça Dado muito bom Aqui Só qualidade de coisa boa Olha a 2,700 reais Todas são firme Aqui Agora quer umas Bezerra top É garrota Aqui Vizerra bom demais Vizerra top É 2,700 reais Aqui O porraldo Pedro Mendonça É 2,700 reais É 2,700 reais É 2,700 reais É 1,700 reais É 1,700 reais É 1,700 reais É 1,700 reais 3,700 reais 3,700 reais 3,700 reais É 1,700 reais É 2,700 reais É 2,700 reais Só tenho a agradecer a todos vocês Que sempre são compartilhados Comentando E deixando aquele joinha Para ajudar o canal Do 5,700 reais Diretamente daqui Do porraldo Oito 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 E até o próximo Rit do Zé Beleza? Melhor jogado.